Se você quer saber como encontrar fornecedores para você vender produtos online, eu vou te mostrar aqui três formas de você fazer isso, você pode combinar elas ou escolher qual a melhor forma para você, mas todas elas vão te ajudar a encontrar sim fornecedores de produtos para você vender online. Vamos ver? Bom, eu listei aqui essas três formas e logo a primeira forma é a forma como eu comecei. Eu gosto muito dessa forma aqui de trabalhar porque ela facilita muito o processo. Então, quando eu comecei a vender online, eu larguei lá do meu serviço público para poder empreender e vender produtos online, viver disso como eu vivo hoje, eu não tinha loja física, eu nunca tinha vendido produtos antes na vida, então eu precisava encontrar uma maneira, né? Eu não tinha contato de fornecedor nenhum, precisava encontrar uma maneira de ter produtos de expansão, ao passo que eu não podia arriscar muito o dinheiro que eu tinha em produtos que eu não sabia se ia vender em um fornecedor só, porque seria muito arriscado. Então, o que eu fiz? Procurei lojas próximas a mim. Por que isso daqui até hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, é uma das maneiras que eu indico muito, principalmente para iniciantes, mas não só para iniciantes? Porque isso daqui te permite explorar produtos diversos. O que significa isso? No meu caso, eu fui até uma loja que havia sido aberta ali perto da minha casa e eu vi quais os produtos que ela tinha à disposição. Eu anotei esses produtos, eu peguei preço. E aí, chegando em casa, eu anunciei esses produtos. Isso daqui me ajudou muito para que eu pudesse, então, explorar esses produtos sem que eu tivesse o risco do estoque. O risco todo de estoque era daquela pessoa que tinha aberto aquela loja física, não era meu. Lógico que eu havia pedido permissão para poder saber dos produtos e preços, falei que eu ia vender online, sem problema nenhum. Então, o que eu fiz para começar foi uma espécie aqui de dropshipping, mas não chegou a ser dropshipping porque eu mesma, quando eu vendia, eu ia lá, buscava e levava até os correios. Então, eu fazia esse envio, né? O drop é o próprio fornecedor que faz o envio. Mas eu utilizei isso daqui a meu favor. E um detalhe muito importante, essa loja era uma loja física vendendo a varejo e no máximo eles me davam desconto para que eu pudesse ser competitiva. Mas o que eu quero dizer aqui é que se você é daquelas pessoas que pensam que somente agora as grandes importadoras ou só as fábricas que conseguem vender online, esse vídeo não é para você nem nesse canal, porque eu não sou importadora, eu não sou atacadista, eu não tenho loja física, eu comecei com preços de varejo e o que fez total diferença é a forma como eu aprendi a anunciar, eu aprendi através do meu anúncio a convencer um cliente, eu aprendi através do meu anúncio a entender como que o marketplace que eu estava trabalhando, no caso do Mercado Livre, funcionava, eu aprendi isso e foi o que fez com que o Mercado Livre entregasse meus anúncios e que eu convertesse o máximo de pessoas possíveis que estavam vendo no meu anúncio para que elas comprassem. Então, todo esse conjunto fez com que eu, até hoje, viva de e-commerce, né? Eu aprendi, de fato, a trabalhar com isso sem ser importadora atacadista, sem ter começado com essas empresas também. E aqui eu não coloco apenas também essas lojas, né? A varejo que eu estou falando para você, mas pode ser também que você tenha perto de você ou perto ali da sua região, fábricas. Então, aqui eu vou até colocar, ó, se você tiver perto de você fábricas, empresas que produzem alguma coisa, é ótimo, por quê? Vai reduzir o frete porque está perto de você, às vezes eles nem cobram o frete, dependendo. É uma fábrica que está produzindo, então você corta intermediador entre a fábrica e você direto. Isso tudo ajuda, né? Quando você tem fábricas perto de você. E pode usar isso ao seu favor. No caso aqui da minha cidade, eu tenho fábrica de quadros, fábrica de vasos, fábrica de velas. Tem várias fábricas que eu poderia utilizar para poder vender também os produtos delas. Já na segunda forma, é usando o Google, só que usando o Google da maneira correta. Eu não vou simplesmente falar para você, olha, entra no Google, pesquisa aí. Não é só isso. Você precisa aprender a pesquisar no Google. E isso eu vou te ensinar agora. Então, nesse momento, você não pode sair desse vídeo porque eu vou te mostrar muitas informações que você pode extrair de forma gratuita somente utilizando o Google, tá? Aqui mostrando rapidamente, utilizando o site também, a gente encontra sites que reúnem alguns fornecedores. Esse daqui é um exemplo. Eu pesquisando aqui, por exemplo, eu quero encontrar um fornecedor de vaso. Ele me dá alguns resultados aqui. Entrando nesses dois primeiros aqui, esse primeiro aqui, eu já vejo que ele é uma importadora. Então, aqui eu consigo ver quais os produtos dessa importadora, mas, pelo que eu vi aqui, não tem nada a ver com vaso. Então, já descarto ela. O segundo já é exatamente do que eu estou procurando. São vasos mesmo. Ele tem todo um catálogo dessa área, né? Então, ele já me deu aqui o que eu estou buscando. Um fornecedor de vasos. Eu já tenho aqui o contato do WhatsApp e posso entrar em contato, perguntar tudo o que eu preciso perguntar. Pedido mínimo, qual que é o frete, se eu posso variar os vasos, tem quantidade mínima de compra, de cada modelo, né? No meu caso, eu gosto muito de trabalhar com brinquedos. Então, aqui eu posso pesquisar no Google. Primeiro, fábrica de brinquedos. Lembra aquela história que eu falei sobre comprar direto da fábrica, né? Muitas fábricas, elas têm a opção de vender para você com CNPJ. Então, eu tenho aqui, se eu pesquisar no Google, fábrica de brinquedos, eu consigo alguns contatos de fábrica. Logo aqui no patrocinado, eu consigo ver aqui, ó, compre direto da fábrica, né? E eu posso entrar nela aqui. Essa outra aqui eu conheço, já comprei também. Você está vendo que o pedido mínimo é R$1.000, então, eu consigo entrar aqui para poder te mostrar. Mas, além de pesquisar sobre fábrica, eu vou te mostrar uma segunda maneira que você também pode pesquisar para encontrar. Aguarda aí que eu já vou mostrar, tá? Então, aqui, ó, essa daqui foi a que eu encontrei, né? Direto da fábrica que estava falando. Então, geralmente, essas fábricas, é óbvio que elas não vão colocar o preço aqui direto. Você vai ter que fazer um cadastro ali para poder ter esses preços, mas você consegue dar uma olhada em que tipo de produtos elas têm, né? Então, aqui eu consigo ver. E essa outra que eu falei que eu conheço também, está aqui. Ela não vende só brinquedo, né? Eu gosto também quando varia as opções. Você encontra não só brinquedos, mas também utilidades domésticas e tudo mais. Então, você consegue variar bastante o seu nicho, se você quiser. Não trabalhar somente com brinquedos. Mas a segunda forma é uma forma bem interessante também. Você pode colocar assim, ó, exposição de brinquedos e coloca aí um ano, por exemplo. Aqui eu já encontro, ó, feira das grandes fábricas, das grandes importadoras atacadistas. Elas geralmente participam de feiras de exposição. Então, quando eu entro dentro de algum site de uma feira, geralmente eu consigo ver quais são os expositores, quais são as empresas que estão indo nessas feiras para poder mostrar os brinquedos que elas vendem e vender para você que é lojista. Então, aqui eu já tenho uma lista das fábricas, das importadoras e atacadistas dessa área que eu quero trabalhar, que é brinquedos. Então, aqui eu já consigo, né, pegar o contato de cada uma delas para poder, ó, deixa eu ver se o botão aqui já vai direto para o site da expositora. Então, já consigo ver e escolher, né, os produtos que eu quero trabalhar e entrar em contato para saber mais. Então, aqui eu já tenho uma lista enorme de fornecedores que eu posso utilizar na minha empresa. Então, essa foi a segunda forma de o que é utilizando o Google a nosso favor. Pesquisando da forma correta. Você percebeu? Eu pesquisei por fábrica, eu pesquisei por feira. Eu nunca vi ninguém mostrar isso aqui, né? Como que você realmente pesquisa no Google. Não é simplesmente entrar no Google e falar, olha, fornecedor de brinquedo. Pode ser que você ache, mas existem outras maneiras. E é exatamente isso que eu gosto de mostrar aqui nesse canal, né? Coisas que... O que a gente está falando. Então, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, porque aqui tem vários vídeos nesse estilo aqui, tá? Então, se você está gostando, já se inscreve se não é inscrito e já curte esse vídeo, tá bom? Essa marca também apareceu ali. É uma marca que eu já conheço de brinquedos. Eu revendo esses brinquedos aqui. Então, eu sei que você consegue, sim, dessa maneira, vender produtos dentro de marketplace e viver disso, se você quiser. Eu estou te mostrando aqui, ó, uma empresa que eu já conheço. Eu conheço os preços e sei que você tem margem, né? Então, mais uma vez, se você acha que só comprando lá da China que você vai conseguir colocar dinheiro no bolso, sinto muito te informar, mas isso daí é uma desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Ou para não adquirir o conhecimento que você precisa para fazer o que precisa ser feito, ou para não querer nem tentar, ou enfim, né? Agora eu vou te revelar aqui essa outra forma que eu coloquei como bônus, né? Uma quarta forma aqui, que é você se atentar a sites de distribuidores. Então, por exemplo, esse site aqui é uma loja de atacado. E eu gostei desse produto aqui. Se eu quiser, eu posso me atentar também a marca que esse site de atacado está revendendo. Então, esse atacado aqui, ele está vendendo produtos dessa fábrica aqui, Minas Rei. Eu já vendi também produtos da Minas Rei e comprava direto com eles da fábrica. Então, nesse caso, eu posso, vendo aqui no site do atacado, também perceber qual que é a marca do produto que ela está vendendo para eu entrar em contato direto com aquela fábrica. Eu posso fazer isso. Então, atente a isso que você encontra também fornecedores dentro de sites de atacadistas e distribuidoras, tá? Terceira forma, eu posso usar o próprio marketplace a meu favor. Toda vez que eu entro em um produto aqui dentro do Mercado Livre, por exemplo, ele tem nessa parte aqui a marca. Na Amazon também tem. Então, pode ser que você encontre fornecedores dentro do marketplace. Nesse caso aqui, não é a marca real desse produto aqui. Como que eu sei disso? Porque olhando aqui, é o mesmo nome do vendedor. Então, não é realmente a marca, a fábrica ou o atacadista que ele está comprando. Geralmente, a gente faz isso. Eu faço isso também como vendedora. Eu não coloco qualquer marca justamente para que as pessoas não encontrem, né? Qual que é o meu fornecedor por aqui. Mas tem gente que não se atenta a isso ou não liga para isso. Então, é o caso desse aqui, por exemplo. Ele tem a marca aqui. E aí, eu posso pegar o nome disso aqui e jogar no Google Vesta Encontro qual que é a fábrica ou qual que é a empresa que vendeu esse produto aqui. E por último, esse segundo bônus que eu vou te dar aqui é esse vídeo daqui onde eu mostro para você também uma outra forma de encontrar fornecedores. Eu mostrei nesse vídeo que está aqui do lado. É uma forma que eu não apresentei aqui nesse vídeo. Então, vale a pena assistir, tá? E vou deixar esse outro vídeo aqui também de indicação para você ver como que faz a análise, né? Encontrou a fábrica, encontrou o preço do produto para ver como que faz a análise dentro da Amazon, por exemplo, para saber se você vai ganhar realmente dinheiro descontando todas as taxas e tudo mais. Na descrição que também vou deixar o vídeo de como que você faz a análise no Mercado Livre, tá bom? Um grande abraço, espero ter te ajudado e até esses vídeos então. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.